Paissandu eliminado da Copa do Brasil, 3 para o Juventude, 1 para o Paissandu e a gente vai conversar um pouquinho a respeito desse jogo, uma partida em que o Paissandu tinha totais condições de sair pelo menos com um empate para buscar a classificação nas penalidades, mas não conseguiu segurar a equipe gaúcha que aproveitou principalmente ali das fragilidades da equipe que o Paissandu, da forma de jogar, das fragilidades que o Paissandu apresentou nessa partida, na sua forma de jogar. Nos primeiros 10 minutos as duas equipes buscavam o jogo, nós tivemos ali um equilíbrio nos 10 primeiros minutos como já era até eu esperava que o Paissandu não deixasse o Juventude jogar nos primeiros 10 minutos, começasse com bastante intensidade, pressionando a equipe do Juventude e isso chegou a acontecer. O problema foi quando, aos 8 minutos aproximadamente, o técnico Roger Machado começou a entender a forma que o treinador do Paissandu estava colocando seu time em campo, com uma linha muito alta, deixando um espaço muito grande nas costas da defesa, principalmente se tratando ali dos dois laterais, dos jogadores de lado, onde começaram a explorar bastante essa situação. Começaram a subir as suas linhas, começaram a explorar ali principalmente o lado esquerdo da defesa do Paissandu e não demorou muito para que eles começassem a ter as primeiras oportunidades no jogo. A primeira oportunidade, eu posso dizer assim, que passou perto de acontecer foi quando o Val Soares começou aquela jogada ali que ele, no meio de dois zagueiros, dentro da grande área, tentou driblar um, driblou, tentou sair jogando, acabou recebendo a falta. Uma jogada complicada, uma jogada desnecessária, que acabou parando na falta, mas ali eu já posso dizer que foi o primeiro momento de susto da equipe bicolor na partida. Depois nós tivemos ali nos 16 minutos uma finalização da direita para a esquerda, que acabou indo pela linha de fundo, e aos 23 minutos nós já tivemos a primeira finalização que acabou indo parar no fundo da rede. Gol do atacante Gilberto após uma falha individual do Gabriel Bispo, numa saída de bola, um lance completamente tranquilo que ele poderia ter construído, poderia ter tocado, construído a jogada com seus companheiros, ele optou pelo individualismo, perdeu a bola, acarretando no contra-ataque, consequentemente, o primeiro gol da equipe gaúcha. Nesse momento o Paysandu acabou se desequilibrando, eu posso dizer assim, não era um jogo que estava tendo oportunidades, grandes oportunidades para ambos os lados, mas a partir desse momento a coisa começou a ficar um pouco mais complicada para o Paysandu, porque literalmente o Juventude entendeu qual era a maior fragilidade do Paysandu, e começaram a explorar bastante isso daí. Como eu falei para vocês, tiveram uma oportunidade aos 16 minutos, e essa outra aos 23 minutos, quando acabaram fazendo o gol. Aos 36 minutos teve um contra-ataque também, pelo lado esquerdo da defesa do Paysandu, uma finalização, ali da entrada da grande área, barra grande área, que acabou pegando pela rede do lado de fora. E já aos 43 minutos nós tivemos o segundo gol da equipe do Juventude, novamente após uma falha, uma jogada construída pela direita do ataque da equipe do Juventude, da grande esquerda da defesa do Paysandu, onde a defesa do Paysandu parecia surpresa, com a capacidade talvez da equipe adversária, colocar uma bola envolvendo toda a defesa do Paysandu, só não a lateral direita, mas envolvendo os dois zagueiros, o lateral esquerdo, onde em um ponto futuro, a jogada, o passo em profundidade, acharia o Gilberto em deslocamento, fazendo um movimento diagonal, indo buscar a bola e finalizando no fundo da rede. Inclusive, esse segundo gol aí, do Juventude, acredito que era uma bola completamente defensável. A bola passa muito próximo do goleiro Matheus Nogueira, que nem se jogou na jogada. Parece que a bola passou por ele e ele também tomou um susto, assim como seus companheiros de defesa. Então, assim, um primeiro tempo extremamente complicado para o Paysandu, que não conseguiu colocar a sua prática, não conseguiu impor o seu ritmo de jogo no primeiro tempo. E aí, a equipe do Juventude saiu soberana sobre a equipe do Paysandu. Segundo tempo, nós já tivemos as primeiras alterações da partida para tentar corrigir a escalação do Paysandu, que começou errada. Aí, nós tivemos a entrada do Vinícius Leite no lugar do Edinho, o João Vieira no lugar do Gabriel Bispo, para tentar corrigir um pouquinho da péssima escalação que iniciou a partida. O Paysandu que iniciou com o Matheus Nogueira, com o Brian Borges, que também foi péssimo na partida, dupla de zaga Carlão e Lucas Maia, na lateral esquerda, o Kevin. Meio de campo, começando pelo Gabriel Bispo, seguido de Val Soares e Robinho, e na frente Edinho pela direita, Jean Dias pela esquerda e Nicolas mais centralizado. E isso aí também acabou mudando ainda no primeiro tempo, porque o Paysandu foi inexistente no ataque praticamente no primeiro tempo. Tentaram corrigir, invertendo os dois pontas, não deu certo no intervalo. A primeira alteração, saída de Edinho para a entrada do Vinícius Leite, e também para tentar corrigir um pouco do meio de campo, saindo ali o Gabriel Bispo, como eu falei, entrando o João Vieira. Só que aí o Juventude não deixou nem o Paysandu tentar se ajustar na partida, porque logo aos 5 minutos, gol da equipe gaúcha. O terceiro gol, novamente numa jogada, uma atrapalhada da defesa. A bola poderia ter sobrado de novo para o Gilberto fazer o terceiro gol, mas quem fez o gol dessa vez foi o jovem Lucas Barbosa. 3x0 no placar para a equipe do Juventude, um jogo que já parecia até ganho. Mas aí o Paysandu conseguiu ainda equilibrar a partida, o Juventude deixou de jogar, o Paysandu ainda fez algumas alterações. Entrou o Biel no lugar do Robinho, o Exli Garcia no lugar do Jean Dias, entrou também ali o Vilela no lugar do Valsoares, que estava amarelado também. Então assim, as alterações que o Paysandu fez, que o professor dos Anjos fez durante a partida, acabaram consertando o Paysandu, fazendo com que tivesse mais volume, criando um pouco de mais oportunidades, mas não oportunidades claras de gol, mas algumas oportunidades. Porém, deixou bem evidente que se o Paysandu tivesse sido bem escalado, tivesse tido um bom início de jogo, provavelmente a história desse jogo poderia ter sido bem diferente do que nós vimos, porque o placar de 3x1 praticamente, ele representou basicamente o que foi o primeiro tempo do Juventude. Apesar do Juventude ter feito um gol no segundo tempo, somado ao placar de 2x0, mas o 3x1, eu posso dizer que representou mais o que nós vimos no primeiro tempo, do que realmente o que foi o jogo como um todo. Porque no segundo tempo o Paysandu conseguiu melhorar bastante, e até em certos momentos tem mais volume do jogo do que a equipe do Juventude. O problema é que com 3x0 no placar e uma equipe sem ali grandes peças para criação, ou um ataque inspirado, ficou realmente difícil. O que nós pudemos contar foi justamente com o Vinícius Leite, aos 24 minutos, fazendo um baita de um gol, um baita de um gol, tá? De fora da área, por cobertura no goleiro, um chutaço, o goleiro ainda chega a tocar na bola, mas a bola acaba saindo, e o jogo terminou dessa forma, o Paysandu tentando, o Juventude ainda teve algumas partidas ali em contra-ataque, que acabou desperdiçando, conseguiu, se eu não me engano, até colocar uma bola na trave também, mas o jogo terminou isso aí mesmo, 3x1. E na coletiva pós-jogo, o professor Lí dos Anjos falou sobre as competições atuais que o Paysandu disputa, não são parâmetros para um confronto desse nível, por exemplo, contra uma equipe mais qualificada como o Juventude, falou que a sua equipe não está preparada ainda, mas que tem fé, e estamos trabalhando para que a Série B seja, sim, uma competição em que o Paysandu consiga se sair muito bem, afinal de contas, é o principal objetivo do Paysandu na temporada. Mas, a minha leitura para esse jogo, resumindo para vocês, é que poderia ter sido um jogo e um resultado bem diferente se o Paysandu tivesse entrado em campo de uma maneira diferente. O próprio professor Lí dos Anjos, vocês vão conferir na coletiva agora, após eu terminar aqui, que ele mesmo se mostra insatisfeito com o que foi demonstrado, a questão também de intensidade, ele acha que não foi entregue aquilo que poderia ter sido entregue, a marcação não foi tão boa quanto ele gostaria, mas, agora, voltar para casa, trabalhar e conquistar aquilo que o Paysandu realmente está apto para conquistar, Campeonato Paraense, Copa Verde, e buscar trabalhar e melhorar para chegar em um bom nível aí na Série B. A Copa do Brasil era muito, mas muito difícil o Paysandu chegar em uma semifinal, em uma final, buscar o título, a gente sabe disso, mas passar para a próxima fase, ao meu ver, era 100% possível, 100% possível, mas é a minha opinião, inclusive eu quero saber a opinião de vocês, vocês concordam que dava para o Paysandu fazer um jogo melhor com o time que tem, que o erro já começa desde a escalação? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Te convido a se inscrever aqui no canal Meu Paysandu, se você ainda não é inscrito, estamos prestes a chegar na marca de 20 mil inscritos, faça parte da nossa torcida, deixe o like aqui, e fique agora com a entrevista coletiva do professor Alí dos Anjos, após Juventude 3, Paysandu 1. É, boa noite, boa noite, uma noite que não foi tão agradável, é meio complicado, mas você é um técnico de experiência, habilidade do Torre, sabe habilidade do derrotas, que eu conheço a tua carreira, sabe muito bem do dia do frio, o que mais está se falando nas redes sociais, o que mais está se comentando, é que o Paysandu teria tido, hoje, aqui no Fundo Japone, um choque de realidade, realidade, realidade por quê? De inventar o time de CLA, de coisa prateleira subiu, existiam mais coisas, também, o que mais está se falando no tempo de verdade, tu vê por aí também, o que mais está se falando na noite, o abraço é? No jogo específico, eu vejo isso, especificamente nesse jogo, eu vi isso, mas eu também não vou jogar o meu grupo por um jogo, você entende? Nós sabemos que era um jogo decisivo, sabemos que era um jogo de um embate físico muito grande, alertamos principalmente um ataque, que do Juventude, com essa formação, era um ataque de atacar muito a linha, do embate corpo a corpo, eu achei que nós fomos muito frágeis nesse sentido, todas as jogadas de embate individual, nós acabamos tendo problema, a bola acabava saindo para o adversário, erramos, nas duas movimentações pelo lado esquerdo, defensivo, tivemos ali a solução do jogo favorável a isso, a gente sabe que é um jogo pelo punho decisivo, do seu jogo decisivo, eu esperava mais da gente, eu esperava mais competitividade, eu esperava de uma maneira mais simples de dizer, eu esperava que o time bater mais no corpo do adversário, quando eu falo isso, as pessoas têm que entender, não é bater para fazer falta, são desembates físicos, de estrutura de jogo, eu achei isso muito frágil, achei que taticamente, nós fugimos um pouco do nosso modelo, e o jogo não era para nós fugirmos do modelo, porque a gente sabe que esse time do Juventude, também tem os seus problemas, sabíamos que o Juventude, ia trabalhar uma bola muito longa nas nossas costas, inclusive na orientação de marcar a pressão, a gente era para deixar a bola chegar no goleiro, porque o goleiro tem eles naturalmente, jogou com um jogador nosso, até esse jogador nos deu essas informações, ele é um jogador que tem um lançamento muito agressivo, e esse lançamento muito agressivo, acabou trazendo dois transtornos para a gente, mas não resultou em gol, o gol para mim foi decisivo, o primeiro gol para mim foi decisivo, porque o jogo estava chucho, não estava tendo um jogo de grande dinâmica, um pouco mais o adversário dominando o setor ofensivo, mas não estava com a bola dominada, infelizmente eu estava com a bola dominada para iniciar o jogo, o homem mais carimbador de bola que tem no Juventude, ele roubou a bola e carimbou, ele roubou a bola do meu volante, e colocou essa bola para um centroavante, que a gente sabe que ele não pode errar, eu não gostei da competitividade, acho que nos faltou muito isso, mas o governo fez uma coisa, é um jogo, eu não vou julgar o meu time por um jogo, agora eu alertei para eles, para mim, na Série B hoje, nós temos aí uns 3, 4 times, que pode ficar melhor do que o Juventude, na minha visão, então, essa referência para mim, foi boa, mas acima de tudo, faz parte do processo, são 12 jogos, eles perderam esse jogo, ninguém queria perder esse jogo, porque esse jogo era o jogo da Portal, firmação para esse início de temporada, agora aconteceu, também já passei para eles, vamos esquecer, vamos celebrar a nossa vida, nós temos muita coisa a fazer, agora as pessoas podem ter certeza, que nós também temos consciência, de onde erramos, e o que nós temos que melhorar. Helio, aproveitando, é muito fácil, falar depois, o bom seria, até prever, se fosse o caso, mas, bora falar de escalação, eu senti falta do Biel, eu senti falta da experiência, e da bola boa, e tranquila, do Vinícius Leite, por que essas escolhas, não dizendo que discordei, da tua escalação, porque quem treina o teu time, é você, mas, se desse para repensar, e ter um Biel com o pulmão que tem, que pisa na área do adversário, e também ajuda na marcação, não seria uma boa? Olha, eu não, não me preocupo, com o que critica a escalação, eu tenho que fazer, eu faço para não errar, mas eu erro, né, o Robinho, é um jogador de três títulos, de Copa do Brasil, experiente, precisava de um jogador, eu preciso sempre, nessas condições, de um jogador, que assenta mais o jogo, um jogador, que participa mais, nesse aspecto emocional, né, o Jorge, o Robinho, é um jogador para isso, né, o Biel, até o dia que eu coloquei, a primeira, segunda vez, era simplesmente, uma esperança, né, um jogador que veio, com o clube, que é dono do passe dele, pagando parte do salário, para dar experiência, para ele, e hoje, para mim, sim, já é uma boa realidade, o Vinícius, eu optei, por dois jogadores, que fizeram, um jogo, no domingo, muito bom, o Edinho, foi muito bem, no primeiro tempo do jogo, lá em Bragança, e eu optei, por velocidade, em cima do lateral esquerdo, que é um jogador, com mais qualidade ofensiva, do que defensiva, da juventude, e o Jean, que é o principal assistente, que é isso, o Vinícius, é um jogador, com qualidade, você entende, para ser titular, com os que estão jogando, também, tem qualidade, para ser titular, questão da escalação, eu fiz, aí, mais ou menos, umas oito, ou nove, escalação, diferente, e saiu o resultado positivo, e foi a escalação, que foi boa, você faz uma escalação, sai resultado negativo, é a escalação, que é ruim, e a gente vai conviver, com isso, eu vejo isso, com muita tranquilidade, agora, Helio, três gols, três gols, você acha que, se o time tivesse, naquele momento, ligado, se tivesse todo mundo, concentrado, o resultado seria esse? olha, eu lamento muito, o primeiro gol, sabe, porque, a gente da Ladeira, estava sentindo o jogo, o jogo, normal, você não estava sentindo, aquele, 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 juventude, não deixando a gente, nem, nem pensar, e esse gol foi fatal, esse gol foi fatal, né, na minha concepção, mas, nós não podíamos errar, como nós erramos também, no segundo gol, no segundo gol, no erro nosso, é absurdo, porque, a gente sempre quebra, a profundidade do adversário, é, com o lateral do lado, tá, nós não podemos, viajar com o atacante, que vai flutuar, e dar essa profundidade, e, inclusive, eu chamei muita atenção, porque o atacante, que fez, que atraiu, o meu jogador, para ter essa profundidade, ele não é um jogador de flutuação, o atacante, que ele andou lá, pelo lado direito, ele é um jogador de linha reta, e nós erramos, nós erramos, é muito feio, no, o erro foi coletivo, você entende? e outra coisa, a sustentação da nossa equipe, eles sabem disso, a gente fala muito isso, a sustentação da nossa equipe, até agora, foi a 24 nossa, sempre muito equilibrada, sabe, a gente tomando muito susto, e, hoje, nós não fomos felizes, a nossa 24 hoje, ela teve alguns problemas, naturalmente, enfrentou o time, que, frisei também, todos os três atacantes, do, 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 do Juventude, são atacantes gol, o Edson, é um atacante gol, o menino aqui do lado direito, é um atacante gol, Gilberto, é um atacante gol, então, a gente sabia, que a gente errar, podia ter problema, tivemos um problema, eu acho que, aquilo que eu frisei, serve sim, de referência para minhas observações, serve sim, de referência para a temporada, mas, hoje, é um jogo único, nesse jogo, nós podíamos trabalhar melhor, mas, a sequência, eu tenho certeza, que nós vamos, aos poucos, aprimorar. agora, essa marcação alta, não foi hoje, que peguei de surpresa, porque a velocidade, dos atacantes, da Juventude, acabou deixando, as águas, começando para trás. Olha, nós tomamos, nós tomamos o primeiro gol, um foi o manial, não foi o manial, e o segundo gol, me chamou a atenção, você entende? Foi uma movimentação errada, que nós fizemos, na hora de marcar, a outra jogada, você entende? Eu estava com dois na jogada, a linha, a linha, era teoricamente alta, mas, eu estava com sobra, você entende? Eu estava com sobra, eu estava com um mano a mano, tanto que o jogador arrastou, e nós nos recompomos, também, pelo lado esquerdo, quem fez o segundo gol, foi o atacante grande, pelo lado direito. Eu não tenho qualquer dúvida, eu não tenho qualquer dúvida, até estava conversando, fora com o Jean, Jean Carlos, jogador dele, foi me visitar, ele falou, pô, o pessoal, se eu continuar jogando, do mesmo jeito, que beleza, é uma agressividade, eu falei, é a vida, mas vamos lá, daqui a pouco, eu não vou, eu não vou, não vou baixar aqui, isso aí pode ser, e aí, no início do jogo, no último século, o pessoal tentava ser jogando, com essa bola combinada, né, o goleiro batia, o tiro de meta, tocava de latim, puxava o volante, puxava o lateral, o escarte tomava essa bola, e levava em perigo, você acredita nisso, é o nervosismo, no início do jogo, porque treinado, você deve ter treinado, para poder sair com essa bola, assim de pé em pé, Ah, mulher, eu, concordo com o que você está falando, agora foi o jogo, que nós mais fizemos lançamento direto, e eu não trabalho, nosso time não pode fazer isso, nosso time tem capacidade, de saída de bola, o adversário marca igualzinho, quando eu estou sem a bola, na pressão, na minha pressão alta, né, o Jean Carlos ataca um zagueiro, e o centroavante ataca o outro, só que o Jean Carlos não atacou tanto o zagueiro, todas as vezes que nós rodamos, você entende a bola, usando o goleiro principalmente, um lado do campo, principalmente o lado esquerdo, ficou um buquerão, para a gente jogar, porque o atacante do lado, o grande, ele baixava tudo, com o Kevin, e a gente tinha, todo um espaço, para conduzir a bola, eu não gostei da minha saída de bola, não foi essa questão do risco, não, que risco vai ter, nesse tipo de saída de bola, como eles também tiveram alguns problemas, quando a gente adiantou a marcação, eu acredito que, esse tipo de marcação, que a gente fez, o adversário não marcou tanto pressão, ele fez uma marcação, pressão média, mas nós não conduzimos, não entramos com a bola, para dentro do campo do adversário, todas as vezes que nós tivemos essa oportunidade, a gente pisou na bola e atrasou essa bola, aí eles fazem bem feito, que é a pressão do atraso.